Setembro passou, né gente? Entramos no outubro rosa, mas o setembro foi o setembro amarelo e é sempre bom a gente falar ainda sobre essa questão da saúde mental, foi tão discutido mês passado. E uma escola profissionalizante aqui em Natal realizou uma ação para o fim do alerta sobre saúde mental, mas também sobre a importância de continuar falando sobre esse assunto o ano todo. Beija aí. A ação dessa turma é para lembrar que a vida é para ser celebrada. Vida, gente, não depressão, se ame do jeito que você é! Com o tema Sua Vida Vale Mais, a segunda edição do evento promovido pelo Centro de Ensino Profissionalizante do Estado, CEPRN, em alusão ao setembro amarelo, marcou o fim do mês que aborda a importância em debater sobre a saúde mental. A cada 45 minutos no Brasil, uma pessoa tira vida e outras 20, ela tenta o suicídio. Ou seja, temos que levar essa campanha, dizer que você pode procurar ajuda, você deve procurar ajuda. Temos aí o CVV, Centro de Valorização da Vida, você pode conversar com um amigo, com um parente. Você não pode guardar a sua dor porque aquela dor que você tem pode ser compartilhada e também pode ser trabalhada. E a escola tem esse papel social, de trazer os alunos dos cursos técnicos, pessoal de enfermagem, de radiologia, de estética, todos os cursos do CEPRN estão aqui hoje, levando essa festa e a quantização para todo o público de Natal e do Rio Grande do Norte. Com o trio elétrico e caminhada pelas ruas do bairro Cidade Alta, professores e alunos da instituição chamaram a atenção para o combate ao suicídio e valorização da vida. A vida é um presente, né? E a gente tem que agradecer sempre. Bacana demais, né? Setembro amarelo, então, sendo lembrado o ano inteiro, é isso que a gente quer porque, ó, não dá para descuidar da saúde mental de jeito nenhum, né?